Olá, eu me chamo Júlia, eu sou psicóloga e eu sou militante do movimento LGBT também. Eu me identifico quanto travesti. Bem, eu sou psicóloga clínica e tenho uma atuação com população LGBT muito importante. Eu trabalho num modelo de clínica chamado Clínica LGBT e também tenho entendido a importância de também tornar a economia um lugar de enfrentamento para as diferenças sociais, então também flexibilizo o meu preço de acordo com a realidade social da pessoa que eu estou atendendo. Principalmente quando essa pessoa é trans, quando essa pessoa é LGBT. Por isso também faço parte de um projeto da Casa Chama, onde somos um grupo de psicólogas e psicanalistas que presta atendimento a LGBTs nesse momento de pandemia. a baixo custo. Também sou redutora de danos, trabalho no contexto do uso de drogas com população de rua. No meu trabalho também temos uma atenção e um cuidado especial, por exemplo, para a população trans, que também está na rua, onde entendemos que é importante a gente criar mecanismos e ferramentas de acesso a essa população, porque há uma demanda diferente exatamente por conta da exclusão. Eu também sou conselheira do Conselho de Psicologia, onde faço parte da Comissão de Direitos Humanos e Políticas Públicas. Perdão, eu também participei da construção do documento de orientação técnico 02 de 2019, que ele é um documento orientativo para trazer algumas questões importantes para as pessoas psicólogas e psicólogas no atendimento com população trans. A psicologia tem uma história nesse enfrentamento, o que é muito importante, porque durante muito tempo, por exemplo, a homossexualidade foi vista como uma doença mental. A psicologia produziu a Resolução 01 de 1998, perdão, perdão, produziu a Resolução 01 de 1999, que proíbe as terapias de reversão de orientação sexual, por entender que a orientação sexual é uma expressão da sexualidade humana, não existe uma certa e uma errada. Hoje em dia também entendemos, embora demorou bastante tempo para que isso fosse acontecer, que foi a Resolução 01 de 2018, que aconteceu só em 2018, que proibia a atuação de psicólogos e psicólogas na reversão das identidades de gênero de pessoas trans. Quase 20 anos depois, fomos ser lembradas. Isso é muito importante de ser dito, porque até os dias de hoje a população trans enfrenta problemas muito básicos ainda, que é não existir emprego para a população trans, 90%, segundo a ANTRA, 90% da população de mulheres trans e travestis sobrevivem da prostituição. Existe uma exclusão, uma evasão escolar muito grande também da população de travestis e transexuais como um todo, porque não é um lugar onde essas pessoas são muito bem recebidas. Isso gera uma série de exclusões onde a gente vai entendendo que essas identidades são desumanizadas. Por exemplo, eu, que sou travesti, e provavelmente você é a única pessoa que é psicóloga e travesti que você conhece. A não ser que você também acompanhe as coisas que acontecem dentro dos conselhos de psicologia no país e vão descobrir que existem outras, que eu não sou a primeira, não serei a última, não serei a única e existem muitas outras. Só que existe uma história de exclusão tão marcante com as identidades trans onde é muito difícil a gente chegar e permanecer nos lugares. Então é importante a gente entender que psicologia se faz com direitos humanos. E nesse mês de junho, não só no mês de junho, mas especialmente no mês de junho, a gente precisa lembrar dessas lutas e entender que isso ainda é algo a ser conquistado. Já conquistamos bastante, mas precisamos dar muitos passos à frente ainda para produzir identidades mais saudáveis onde a população LGBT possa viver situações sociais bem melhores.